Até hoje, depois de 16 anos falando da minha surdez, tem gente que sente pena, sabe? A pessoa fala, ai, nossa, ai, ela é tão inteligente, ela é tão bonita, ah, mas ela é surda. O que isso tem a ver? Meu nome é Emri, eu tenho 16 anos, sou estudante e eu sou uma surda que ouve. Meu nome é Emrica, tenho 39 anos e sou uma surda que ouve. O meu pai, ele nasceu surdo, eles sempre cresceram no mundo silencioso. Minha mãe já usou o ASE para escutar poucas coisas, ela não escutou tudo, assim. O meu pai, ele aprendeu Libra, né, para poder se comunicar com todo mundo. Quando a Emrica nasceu, na maternidade, fez o triage, não explodia. Na triage, falava que existia muito líquido no ouvido. Fiquei preocupada, fiquei triste, porque eu não queria que ela passasse como eu passei. A peita da minha filha é maior que a minha. Ela me limitou, falo, modelo, do arte, o aparelho profissional. Ela não escutava direito, não teve sucesso. Eu era contra o Ibranchi, porque eu não tinha conhecimento. Todo mundo veio falar comigo, o Ibranchi não é bom. Eu falei, eu confessei com o meu marido, o meu marido não. Vamos lá, fazer o que é melhor, porque a Emrica, eu quero ver a minha filha, deixa feliz. Eu fui implantada com um ano e oito meses, o segundo com dez anos. A primeira coisa que eu ouvi foi o barulho do acondicionado. Eu ouvi, eu senti um barulho de um motorzinho. Ah, que barulho é esse? Aí eu fiquei procurando, 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 aí todo mundo ficou em silêncio. Aí eu, ah, eu era cancionada mesmo. Quando eu era pequena, eu perguntava pra minha mãe que som que eu estava escutando. E ela não sabia responder, porque ela não estava escutando o som que eu estava escutando. Quando eu estava levando a Emri, fazer o acompanhamento, o exame, o psicólogo, tudo isso, pra fazer o esprox. Quando eu vi, eu falei pra minha mãe, eu quero fazer isso também. Minha mãe, eu quero. Eu lembro de estar em casa. Meu pai veio e falou que a mamãe estava fazendo a cirurgia. E aí, depois, quando ela ativou, era a vez dela me perguntar que sons eram aqueles. E eu ajudando ela a descobrir os tons novos pra ela. É muito gostoso de ouvir alguém chegar e sair de casa. Abrir o portão, os patos do cachorro. E também ajuda a controlar a minha voz. Diotinar a minha voz. É outra voz. A tecnologia na minha vida, ela mudou a minha vida completamente. Porque sem a tecnologia, eu sou nada. Porque eu preciso dela pra poder ouvir, pra poder conversar com a pessoa, pra poder interagir. Ela é tudo pra mim. Hoje, eu agradeço a tecnologia, a medicina, pra evoluir muito. Pra fazer o que é melhor pra qualquer pessoa. O meu pai não queria mudar nada, porque eles sentiam medo. Eles estavam fechados. Então, quando eu apareci, eles mudaram tudo. Eles tomaram a coragem de melhorar a vida deles. Então, eu acho que eu me sinto feliz com isso. É o meu conselho. Pra pessoa que tem medo de fazer implante, só faz. Vai ser um pouco difícil. Vai. Todo mundo tem dificuldade. Mas com um pouquinho de esforço, vai dar certo.